O Instituto CRISP, em parceria com a Faculdade Suprema de Juiz de Fora, Minas Gerais, tem a honra de apresentar nosso mais novo curso de pós-graduação Lato Senso em Laparoscopia Avançada em Urologia e eu, como coordenador, venho convidá-los a conhecer nossa estrutura e nossa proposta de aprendizado e ensino. Nossa primeira turma começa em março de 2018, onde os alunos terão a oportunidade de evoluir em nossas estações de trabalho, bem como conviver e participar de cirurgias ao vivo com os nossos expertos nacionais e internacionais. Para maiores informações, naveguem pelo nosso site. Aguardo vocês lá!